Olá, tudo bem? Estou de volta aqui com você, hoje para falar sobre o arranjo de uma música que eu acho um tanto especial, uma obra de arte. Essa música foi composta, se não me engano, lá no final dos anos 70. São três compositores e, curiosamente, eu não lembro o nome deles agora, mas eu posso deixar aqui na descrição do vídeo. Mas eu estou falando da música Sapato Velho, que foi gravada pelo grupo Roupa Nova e parece que fez parte do disco. do Roupa Nova, lá de 1981. Essa música, para mim, é uma verdadeira obra de arte. O arranjo é um pouco sofisticado, mas a forma como ele é executado é o suficiente para deixar essa música uma verdadeira obra de arte. E tem a versão original que eles gravaram lá no início, em 81, se não me engano, e depois eles gravaram também, me parece que no DVD de comemoração dos 30 anos. Outros gravaram também, o quarteto em si, se não me engano, gravou também. Enfim, diversas outras pessoas andaram gravando por aí, mas eu tenho sempre a referência da forma como o Roupa Nova gravou. Para mim, ela é sensacional da forma como eles gravaram, não só pela forma como eles tocam, como também pelo arranjo vocal, tudo muito lindo com eles. Aliás, para mim, o Roupa Nova é a melhor banda do Brasil, uma das melhores do mundo, sem dúvida. É uma pena que não são divulgados no mundo, como as bandas estrangeiras. Porque se eles fossem, talvez, dos Estados Unidos, ou da Alemanha, da Inglaterra, enfim, talvez a fama internacional deles fosse muito grande. Mas é o nosso grupo Roupa Nova, para mim, uma banda sensacional. E essa música é uma obra de arte, com eles, então, muito mais ainda. O arranjo não tem tantos acordes sofisticados assim, mas a forma como é executado, como eu falei, é muito interessante. E a gravação original, ela tem uma introdução que fica mais ou menos assim, ó. E aí, começa a cantar, né? Você lembra, lembra daquele tempo. E aí, olha só. Essa passagem aqui, que eu fiz rapidinha, ela é simples, né? Você tem o Lá, e depois o Ré, continua com o baixo em Lá. Depois o Mi, continua com o baixo em Lá. E aí tem uma passagem rápida, que é Ré, depois Lá com o baixo em Dó sustenido, depois Si menor, depois o próprio Lá, né? Na sequência, quando eles começam a cantar a música, aí dá uma sequência de acordes aqui bem interessante, né? Então, inicialmente, eles só fazem isso, né? Então tá, continuando, aí a gente tem uma sequência de acordes, eu vou fazer ele rápido mesmo, como foi gravado, e depois eu vou mostrando esses acordes lentamente aqui, e falando o nome deles, pra você fazer, tá? Então, aí começa assim, Você lembra, lembra Daquele tempo eu tinha estrela nos olhos E jeito de herói Era mais forte e veloz Que qualquer mocinho de calcão E aí continua, né? Você lembra, lembra Eu costumava andar bem Mas eu me levo mais pra poder buscar Tores de maiores E os seus cabelos Enfeitar Então, veja bem, aqui tem aquele, essa passagem rápida, né? Ele faz Dá continuidade, né? Ele faz Lá Depois o Ré com baixo em Lá O Mi com baixo em Lá E aí faz aquela passagem rápida Que ele tinha mostrado Ré Lá com baixo em Dó sustenido Depois Si E Lá E aí nós tínhamos parado aí, certo? Agora em diante, ele vai fazer isso, ó Isso aqui é um chamadiz Só sustenido diminuto E aqui, né? Pode ser feito assim Mas eu acho que já que você Se você tá aqui, ó Você já tá com uma pestana aqui de Lá, né? Então Fica mais fácil, né? Do que fazer isso Eu acho, tá? Então Aí depois daqui Vem pra um Fá sustenido menor Aí aqui Um Fá diminuto Eu não sei Eu acho que eu não fiz esse Fá diminuto Eu fiz um outro acorde Que ele é usado em outro momento Eu acho que eu fiz errado aí no início, tá? Então ele fala Daquele tempo eu tinha Então esse aqui é um Fá diminuto Estrela nos olhos E agora Estrela nos olhos Aqui é um Si com baixo em Lá Está aqui, ó Só aqui, aqui fica melhor, né? Estrela nos olhos Estrela nos olhos E jeito de herói Aqui, né? Dó sustenido menor Era mais forte e veloz Aqui eu fiz o Ré Com essa pestana aqui, né? Eu poderia ter feito Era mais forte e veloz É aquela passagem que a gente já conhece Que eu já mostrei aqui Que qualquer mocinho Sei lá Pra cantar Só um problema E lembrar de letra É pior ainda Aí sim Aqui é que vem Esse acorde aqui Que muitos chamam de Ré menor Com baixo em Fá Mas eu prefiro chamar Isso aqui de Fá Maior, né? Maior com sexta Tá? Um Fá maior com sexta Eu prefiro assim, tá? De caló Eu acho que vou parar de cantar Senão você vai parar de ver o vídeo, né? Mas enfim Hoje não tem jeito Eu tenho que falar da música Se eu não cantar um pouquinho Também você não vai entender nada Então basicamente Essa música vai quase toda Nessa brincadeira, tá? Mas depois Tem uma parte que sobe Deixa eu ver qual é o pedacinho Você lembra, lembra Naquele tempo eu tinha Estrela nos olhos E jeito Era mais forte e veloz Que qualquer mocinho Então Quando ele para aqui nesse Para entrar nesse pedacinho Para aqui no Lá E aí prepara, né? Faz esse Esse Lá Com sétima E quarta Tem aqui a sétima Tem nona também Tem a quarta aqui E Então Aí faz isso, né? É Água da fonte Cansei de beber Ó Água Aí aqui, ó Você pode segurar o baixo No Ré Ou fazer aqui, né? Já que você vai fazer logo na sequência Esse Dó sustenido menor Água da fonte Cansei Ou Água da fonte Cansei de beber Então Aqui é interessante D E agora Aqui tem um problema Essa Aqui, ó Você tem aqui, ó É um C Só que agora Você tem, ó Esse aqui Só que ele não soa bem aqui Porque eu quero aquela notinha lá embaixo E aí Depois você tem aqui Sol menor sustenido E agora Depois daqui Até bem pouco tempo Eu fazia um Mi Mas não é Mi É um Ré diminuto E aí cai aqui no Mi bemol Então de novo E aqui tem que ter cuidado com esse acorde Porque As vozes estão Se você prestar atenção As vozes estão nessa nota Nessa daqui e aqui Vai fazer exatamente aqui Então as vozes vão trilhar esse caminho aqui Vai fazer exatamente isso E aí A dúvida era Se eu fazia isso Você pode manter isso aqui Só que quando você vem pra cá A voz está passando aqui Então eu prefiro fazer Caindo direto no Mi bemol E fazendo isso aqui Aliás Fazendo isso Que aí combina Com as vozes Não ficar uma notinha Próxima da outra Fazendo aquela briga Porque às vezes você está Numa sétima menor E a voz está passando Na sétima maior Não fica legal Então Ficaria assim Então depois que Pegando desde o início Faz isso aqui E aí Vem pra cá Sol sustenido Maior Olha só Então Olha o caminho aqui Você tem aqui O sol sustenido Depois você tem Você está indo pra cá Com baixo em sol Sustenido E Depois um sol menor E aí vem isso aqui Um dó com Sétima e quarta E dó com sétima E aí tem aquela passagem rápida Mas agora com fá Fá Dó com baixo em Mi Ré menor Ó Fá Dó com baixo em Mi Ré menor Dó E aí Si diminuto E aí cai o Lá Curioso que esse Si aqui Ele é um acorde de função dominante Esse Si diminuto Ele é um acorde de função dominante Inclusive Ele tem a resolução em Lá Ele pode ter resolução Ele pode ter resolução Toda a quarta diminuta Pode ter resolução Em quatro acordes diferentes Porque ele tem dois trítulos E cada trítulos Ele pode resolver Fechando ou abrindo Eu vou trazer esse assunto aqui Em algum momento no canal Pra você entender O que é isso O trítulo São duas notas Com intervalo de três tons Que é característico Dos acordes dominantes Então esse Si aqui Foi perfeito A passagem dele aqui Aí ele faz esse caminho E já resolve Olha que legal E aí volta Aquela história do início Esse pedacinho final Que eu fiz aqui Eu não me lembro agora Qual é a letra Mas deixa eu ver se eu lembro aqui Hoje não ponho mais As flores de maio Sou os heróis Como os heróis Talvez eu seja simplesmente Como os sapatos velhos E aí vai Enfim Continua O mesmo esquema Que já vinha antes Tá Então Você pode pegar a música E tentar tocar Os acordes são esses Que você viu Lembrando Que na gravação Do DVD De trinta anos DVD de trinta anos Eu acho que é isso Eles deram uma mudada Tem uma introduçãozinha Parece que vocês fazem Parece que vocês fazem Eu acho que é o signo aqui Alguma coisa assim Enfim Então Aí ele tem esse pedacinho E esqueci Aí tem um negócio aqui Alguma coisa assim Enfim Mas aí É outra coisa O que eu queria mostrar Para vocês Mesmo hoje Era essa passagem rápida Desses acordes Isso aqui E aquele pedacinho Ali Naquele violinho Você já vai embora Essa questão a cantar Então Vamos parar o vídeo Por aqui Antes que você Vai embora E dá um Um dislike Como dizem aí A garotada Antes que você Dá uma negativada No meu vídeo Pare de cantar Não tem problema não Compartilha com seus amigos E Tem mais vídeo aí No canal Para você assistir Tá bom Grande abraço E obrigado por assistir esse vídeo E aí Obrigado.